Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu curso. Meu nome é Tony Lima, sou professor e instrutor de cursos livres. Seja muito bem-vindo. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no meu canal para receber os nossos conteúdos e os nossos tutoriais sobre como abrir escola, como dar aula de cabeleireiro, de barbeiro ou de manicure. Está aí, você pode aprender aqui comigo, basta se inscrever no meu canal, ok gente? Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, que estão deixando aquelas mensagens maravilhosas para a gente, entendeu? Hoje a nossa aula é sobre fachadas, gente. Hoje nós vamos falar sobre fachadas, entendeu? Porque você sabe que a fachada do seu estabelecimento é a propaganda que você precisa caprichar mais, é a sua fachada. A sua fachada, ela tem que estar realmente muito bonita para poder atrair os seus clientes, tá bom? Indiferente se o seu salão é humilde ou não, o que você precisa mesmo é estar dando uma boa repaginada na sua página, na frente do seu estabelecimento, na sua fachada, para que as pessoas passem na frente e você não seja despercebido. Você tem que ser percebido, ok gente? Então, não se esqueça, hoje eu estou mostrando essas fachadas aqui para vocês para vocês terem mais ou menos ideia de quando você for dar uma caprichada aí, dar uma arrumada, fazer uma transformação aí na frente da sua barbearia que você se inspire bastante nas nossas imagens, tá bom? Eu vou deixar um link aqui embaixo com todas essas imagens para vocês baixarem e ter mais ou menos uma ideia de como você pode estar fazendo a sua barbearia ou o seu salão de beleza, tá ok gente? Olha só, aqui a gente tem essa barbearia com um bar também na frente, né? Onde tem essas cadeiras aqui que serve como banco de espera perfeito, maravilhosa, tá ótimo, tá lindo, tá de parabéns a pessoa que realmente fez essa frente aí, entendeu? Olha só essa outra aqui gente, que lindo a frente desse estabelecimento, né? Bom, eu gostaria de dizer para vocês que essas imagens são de internet e o que eu queria que você entendesse é que você precisa passar o seu recado logo no primeiro impacto, entendeu? Você precisa passar o seu recado. E eu tenho um exemplo aqui, esses exemplos que eu estou dando para vocês é de como deveria ser o seu salão de beleza, a sua barbearia. A gente está olhando, olha só gente, como que ficou essa daqui, ó, ficou perfeito. Eu acho que isso aqui é apenas um protótipo, né? Mas mesmo assim está lindo, lindo, lindo a frente desse salão aqui, né? Tem imagem também de internet, tá? Eu não conheço os donos, mas eu estou elogiando, né? Está de parabéns aí a frente desses estabelecimentos, né? Que está deixando bem claro para a pessoa que passa na rua que é um salão de beleza, né? Cabelo, estética, manicura e depilação. Ela falou tudo, 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 entendeu? E esse é o nosso protótipo para quem quer ainda fazer uma barbearia ou um salão de beleza ou mesmo uma loja de conveniência ou alguma coisa assim relacionada nesse assunto, a esmalteria, né gente? Olha só que lindo, pessoal! Esse protótipo aqui de um modelo que serve para barbearia ou para cabeleireiro muito lindo, perfeito! Realmente vale muito a pena investir para deixar o seu estabelecimento assim, não é verdade? Olha só, pessoal! Então vamos voltar aqui para o primeiro, como eu estava falando, né? A nossa aula hoje, o aulão é sobre fachada e salões de barbearia que eu gostaria de abrir bastante a sua cabeça sobre esse assunto porque, gente, essa imagem da frente do seu estabelecimento é a primeira que fica na cabeça do cliente, tá bom? Então é muito, muito, muito importante você cuidar da frente do seu estabelecimento para que as pessoas passam na frente do seu estabelecimento e possam te ver sem nenhum problema, tá bom? Olha, essa barbearia aqui, nesse caso aqui, né gente? É pequenininha a frente aqui Deixa eu te mostrar aqui de novo Essa daqui, olha Que linda, né? Ficou realmente espetacular Aqui onde ele coloca esse... Escreveu barba, né? E pente Colocou um navalete e uma tesoura Pronto, ele não precisou escrever mais nada Aí já está explicando tudo o que ele faz, entendeu? O que esse estabelecimento faz e o serviço que ele presta Agora veja só o tamanho da humildade aqui desse estabelecimento do Cosme, né? Salão de beleza Cosmos Aqui corta-se cabelo, faz-se tranças e todo tipo de penteado, ok? Bom, ficou muito bom, tá? De parabéns a frente desse salão aí Está ótimo, entendeu? Apesar dele estar um pouquinho deteriorado, né? Mas está perfeita a comunicação visual Eu diria que é nota 10, ok? Aqui, essa daqui também está top Linda a frente, entendeu? Eles investiram bastante aqui com aquele... Com essa frente aqui desse estabelecimento, né? Com esse acabamento aqui Que eu acho que deve ser em ACM Né, gente? Ficou muito top Muito top, está de parabéns E hoje, essa é a dica maravilhosa que eu estou passando para vocês Entendeu? Para você ter mais ou menos ideia De como fazer a frente do seu salão Da sua barbearia A fachada, né, gente? Então, esta é a dica especial da aula de hoje Para todos vocês que estão aí presentes E se você está chegando aqui pela primeira vez Por favor, não se esqueça de deixar aquele like especial Para o professor Tony Lima E mais uma vez eu gostaria de dizer para vocês Que preste bastante atenção Aqui nas imagens que eu estou falando para você Porque o que se espera da frente de um salão de beleza, gente É isso daqui, ó Você colocar o seu nome E colocar o serviço que você faz Aqui está faltando ainda A pessoa colocar Os logos, os cartões de crédito Que ela aceita, né? Mais algumas coisinhas Tem umas coisas mínimas mesmo Para poder não estragar Para não estragar essa frente Que ficou realmente espetacular Está de parabéns O dono daí O dono desse estabelecimento Como desse outro aqui também Entendeu? O importante é você esclarecer o que você faz, né? Logo na fachada Tem que ter os trabalhos que você presta Aí no seu estabelecimento Evidentemente com uma placa super grande, né? Pelo menos aí de um metro por um metro No mínimo, né? Dependendo do tamanho do seu estabelecimento Essa daí ela deve ter mais ou menos Três, quatro metros Cinco metros de altura Por uns dois de largura Entendeu? Muito top ficou Entendeu? E é motivo para a gente se inspirar E para estar fazendo os nossos estabelecimentos Aí de acordo com o que pede o figurino Com o que manda a lei Entendeu? Não exagerando em nada Tá bom? Então eu gostaria de falar mais um pouquinho também Sobre o meu curso de instrutor Para cabeleireiros e barbeiros Lá você vai aprender a dar aula Se você nunca deu aula Entendeu? Lá você vai aprender a dar aula No nosso curso de instrutor Para cabeleireiros e barbeiros Dá uma olhadinha no link aqui abaixo ProfissãoCabeleireiro.com Lá você vai conhecer o curso completinho E como você fazer Para você adquirir este curso Tá bom, gente? Lá tem também a minha história De como eu comecei Como eu fiz para dar aula Você sabe que eu comecei a dar aula Por pura oportunidade, né? Porque existe muita gente nessa área Querendo aprender a cortar cabelo Entendeu? E não pode ficar dependendo Só das escolas Mesmo porque no salão de cabeleireiro O aluno de cabeleireiro e de barbeiro Ele irá aprender muito mais Do que em uma escola de cabeleireiro Que tem o horário determinado E que nem sempre vai ter o modelo Para você estar cortando o cabelo Tá bom, gente? Então, se for fazer um curso Se você é aluno Se você tá começando agora Vai fazer um curso Procure um especialista Um bom cabeleireiro Aí do lado da sua casa Aí próximo da sua casa Converse com ele E fale para que Que você quer fazer o curso Aí se caso, cara For realmente bom Entendeu? Ok, gente Qualquer coisa Me procura Deixa um comentário aqui embaixo Entendeu? Vamos conversando Vamos entrar num acordo Quer baixar essas imagens Para você ter mais ou menos ideia Vê aqui no link Abaixo da descrição Também que eu vou deixar Um link para essas imagens Para você estar baixando No seu computador E você estar tendo uma ideia Do que é melhor Para você aí Na sua barbearia Ou no seu salão Ok, gente? Então tá bom Visite o meu site ProfissãoCabeleireiro.com Dá mais uma olhada aí Tá bom? Por hoje é só Eu gostaria de agradecer Muito a todos vocês Que vêm me acompanhando Principalmente a vocês Que fazem aqueles comentários Maravilhosos Muito obrigado Mesmo Obrigado mesmo E até um próximo vídeo Né, gente? Se Deus quiser Voltaremos a nos encontrar Qualquer momento Aí novamente Aqui No nosso canal Forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau